European Portuguese, Brazilian Portuguese. O Pai Natal, Papai Noel, o sumo, suco, desporto, esporte, cancro, câncer, o autocarro, ônibus, o telemóvel, celular, comboio, trem, equipa, time. Ele está a dançar. Ele está dançando. Eu continuo a achar que é mentira. Eu continuo achando que é mentira. Amo-te. Te amo. Ele disse-me. Ele me disse. Eu dou-te os parabéns. Eu te dou os parabéns. Eu vi-o ontem. Eu vi ele ontem. Eu contei-lhe o que aconteceu. Eu contei para ele o que aconteceu. Há muito pó neste quarto. Tem muito pó neste quarto. Há muitos estrangeiros em Portugal. Tem muito estrangeiro em Portugal. Vou à casa dos meus pais. Vou na casa de meus pais. Fui ao cinema. Fui no cinema. Em seguida, ele disse. Um homem tinha dois filhos. E o mais novo disse ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito. Então ele dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo o que tinha e viajou para um país distante. Ali esbanjou os seus bens levando uma vida devassa. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo o que tinha e viajou para um país distante. E ali esbanjou os seus bens levando uma vida devassa.